Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como foi a experiência no Sal, o restaurante do jurado do Masterchef, Henrique Fogaço. Como vocês já sabem, vou começar analisando o logo, mas antes, claro, não esquece de deixar o seu like e já se inscrever no canal caso não seja inscrito. E aqui eu quero fazer em duas etapas, primeiro o símbolo e depois a tipografia. Esse símbolo utiliza dois elementos que eu considero bem arriscados no segmento de gastronomia, que é garfo e faca. E eu considero arriscado porque são elementos que já foram amplamente utilizados e eu diria que já é um clichê. Mas aqui eu acho que vale considerar que pelo fato de a gente ter esse terceiro elemento, que é uma caveira, traz sim uma personalidade. Fora que o desenho do garfo e da faca também tem uma personalidade interessante, não é um garfo e faca comum. Não me parece que foi retirado de banco de imagem. Tá bem feito, tá bem resolvido e tem a cara do Fogaça, né? Eu acho que o autor aí desse desenho conseguiu representar bem a essência, transformar a personalidade do Fogaça em um elemento visual. E pra você que não conhece ainda o Fogaça, eu vou colocar uma foto dele aqui pra você ver que tem tudo a ver com a personalidade, com a figura do Fogaça. E eu acho que o mais interessante de se observar aqui nesse desenho é que esse tipo de representação de uma caveira é muito utilizado em rótulo de veneno. Mas aqui me oferece mais o sentimento de rebeldia do que de perigo. Mas não dá pra deixar de dizer que é arriscado. A tipografia eu acho interessante. O fato de sal ter três letras justifica o uso dessas letras largas, porque parece que é uma palavra maior do que realmente é. Então eu acabo preenchendo, tomando um espaço maior, dá esse volume, o que eu achei interessante. Já a fonte que usaram na palavra gastronomia inicialmente me incomodou um pouco. Achei estreita demais, muito espaço entre as letras e uma legibilidade meio prejudicada. Porém, depois que eu olhei mais algumas vezes, acho que eu acostumei e passou a não me incomodar tanto assim. Porém, tanto a palavra sal quanto a palavra gastronomia possuem alguns problemas técnicos. Apesar de eu conseguir ler tanto sal quanto gastronomia, não é tão fácil. Embora eu acredito na ideia de que nem todo logotipo precisa ser super legível, eu acho que aqui faltou um pouco de bom senso, principalmente na palavra gastronomia. Já na palavra sal, eu achei que os traços são muito finos. A prova disso é quando a gente olha a aplicação na fachada. Se a gente for comparar o logo com a aplicação em letra caixa, que fica logo na entrada do restaurante, a gente vai perceber que provavelmente o fornecedor, a empresa que fez essa comunicação visual, teve que engrossar as letras para que essa aplicação fosse possível. Eu aproveito esse momento para fazer um alerta a todos vocês. Quando forem criar um logotipo, pensem nas mais diversas aplicações e evitem utilizar traços muito finos que depois não vão ser possíveis em determinadas aplicações, como uma fachada, por exemplo. Esse tipo de fachada em letra caixa, letra 3D, ela é muito comum, tem muito cliente que adora fazer isso e fica bonito também, né? Então, você criar um logo que depois vai ter que ser modificado para um certo tipo de aplicação, não é legal. Já pense nisso na hora de desenvolver. E o fato das letras serem mais grossas, assim, deixa o logo até mais legível. Minhas considerações finais é que, apesar dos problemas, eu acredito que é um logo que transmite ousadia, rebeldia, mas ainda assim, lá no fundo, um toque de elegância. O acesso ao menu é feito via QR Code e aparentemente eles usam um serviço terceirizado, que inclusive havia outros restaurantes utilizando. A usabilidade é muito boa, é legível, tem foto, mas eu achei que ficou faltando um pouco da identidade visual aqui. Faltou a rebeldia do Fogaça. Consegui mesa somente na parte superior do restaurante. E lá é possível encontrar esse painel com desenho do logo, feito com projéteis. E eu achei isso aqui bem irado. O ambiente tem sua elegância com toque industrial, mas eu não achei tão aconchegante quanto o da Paola. E eu acredito que é por causa da luz. É uma luz mais fria e dura. Tanto é que você vai ver que os takes desse vídeo não vão ficar tão bonitos quanto no Arturito. Só pra você ter uma ideia, olha como é que fica a sombra projetada da luz. Bem dura, né? O sumo ambiente, claro, regado a muito rock dos anos 60, 70, 80, não poderia ser diferente, né? Pra começar, eu pedi uma Vite Beer da casa mesmo. Olha lá, a marca Fogaça. E tava muito boa, bem refrescante, como uma Vite Beer deve ser. E olha que irado a embalagem. Muito legal, muito bonita. Eu achei irado. E a cerveja tava geladaça. Logo em seguida, eu pedi um couvert, que é composto por pães, manteiga com limão e mel, azeite com flor de sal, cebola caramelizada e queijo. Pra mim, o destaque, com certeza, foi a manteiga com limão e mel, que tava muito bom. O resto tava ok. Tava, assim, bom, mas nada surpreendente. A gente optou pelo menu degustação, que tem preço fixo e você experimenta um pouquinho dos principais pratos da casa. O menu degustação 1 tem como prato principal o lombo de cordeiro, alegor, cogumelos e molho de jabuticaba e custa 270 reais. Já o menu degustação 2 custa 248 e tem como prato principal o cupim na manteiga de garrafa, mandioca cozida cremosa e farofa crocante. Começamos bem, porque essa entrada tava muito boa, a burrata tava sensacional, esse pisco tava bem gostoso, enfim, muito bom. Esse steak tartar de mignon com ovo de codorna frito e batata chips tava bem gostoso também. A polenta tava muito boa, ela realmente tava bem cremosa, essa linguiça também tava sensacional. É um prato simples, mas muito bem feito. Esse me surpreendeu. O adocicado do melado com a acidez da uva verde casou muito bem com o queijo coalho. Chegou o prato principal e eu sempre quis saber se o aligô do fogaça é tudo isso mesmo. E olha, é tudo isso mesmo. O prato tava delicioso, o cordeiro, o aligô e esse molho de abuticaba tava incrível. O prato surpreendeu. Cupim na manteiga também tava muito bom. Não é aquele prato refinado, requintado, nada de sabores surpreendentes, mas é bom. É um prato simples, bem feito e gostoso. Eu sei que eu vou me tornar repetitivo nesse vídeo, mas esse ragu de javalecunhoque de mandioquinha tava bem gostoso, tava assim, muito bom. Não tenho o que falar, eu fiquei extremamente satisfeito. Esse é o último prato principal e eu percebi que o sal não é o tipo de restaurante que tenta ficar reinventando a roda. Ele faz coisas simples, mas muito bem feitas, muito bem executadas e tava tudo muito gostoso. Essa moqueca de banana, meu Deus, tava incrível. Sobremesa 1 do menu degustação 1 tava muito boa. Simples, mas bem executada. Doce de leite tava bem gostoso. Esse já me surpreendeu porque é um sabor que eu nunca senti, nunca experimentei. Então tava bem gostoso. O pudim me lembrou um pouco uma panna cotta. Tava bem suave, esse molho tava bem interessante. Eu sou suspeito pra falar dessa sobremesa porque eu adoro paçoca. E apesar de parecer uma sobremesa muito, muito doce, não, tava bem suave, tava bem equilibrada, eu curti. O suflê tava bem gostoso. Não foi minha sobremesa preferida, mas tava muito bom. Eu pedi o coquetel do fogaça que tava bom, mas achei um pouco enjoativo. Eu tive dificuldade de chegar até o fim. O Paula pediu um jeje mule e achou forte demais, amargo, enfim. Ela gosta de bebidas mais doces, então a gente acabou pedindo uma segunda opção pra ela. que foi o The Life, um drink mais frutado, mais adocicado, mais refrescante e tava bem gostoso. A conta vem nessa pasta personalizada de couro com símbolo que eu achei bem legal e tudo deu R$778,46. E aí, o que é que você achou? Valeu a pena? Deixa seu comentário.